Eu divirjo do Flávio Prado em 99% das questões, vocês sabem disso, 99% das questões de futebol, claro, tô falando de futebol aqui, tô falando pessoalmente, não, pessoalmente é meu amigo, mas no futebol 99% do que ele pensa, eu não penso igual. Mas o que ele falou em relação a esse negócio de considerar a Marta a maior artilheira das copas, isso é ridículo. O que é isso? O Clouse é do masculino e a Marta é do feminino. Tem que unir. Cada um no seu quadrado. Até pra que não exista a comparação. É a mesma coisa que você, aí você vai comparar atletismo também, atletismo, compara. Ah, o cara bateu o recorde no atletismo, a mulher não sei o quê. Natação, o recorde na natação, o cara tem o braço desse tamanho e a mulher tem o braço menor. Cada um no seu quadrado. A Marta é artilheira dos mundiais femininos, certo? E o Clouse é imbatível, ninguém bateu o cara ainda no campeonato. Quer fazer por brincadeira, vai? A Marta fez, tudo bem, mas na hora do oficial, tem que separar. Falar sério é palhaçada, né? Tem que separar. Isso aí, e olha, dos 99, 1% eu concordei com o Flávio Prato, tá vendo? Tem razão nisso. Mas tem uma coisa também assim que a gente olhando, por exemplo, nas entrevistas, algumas jogadoras do futebol feminino, tudo bem, joga na Nodoé, Inglaterra, mas a nível de Brasil, Marta é seis vezes melhor do mundo, artilheira, e quer ganhar igual ao patrocínio que deve, tem o Neymar, tem... não vai, porque a gente fala, quando daqui a dois semanas, quando acabar esse Mundial, a gente não vai lembrar. E aí ela vai deixar de ganhar o dinheiro, porque ela tá jogando esse patrocínio. Eu acho que ela tinha que ter pego também, que todas as empresas grandes de fornecimento de material esportivo, ela falou não. Não. Ela tinha que ter pego. Essa revolta é muito boa quando você vive num país que nem a Noruega, que não tem problema nenhum de financeiro, tudo, tem uma estabilidade. Claro. Aí ela vem aqui, de Alagoas, ela deve ter seu patrimônio, e tá caminhando o dinheiro, tá rasgando. Eu acho também que ela... Porque daqui a dois semanas o pessoal vai esquecer e vai lá, deixa você jogar. Ah, não quer pegar, tem quem pegue. É, exatamente isso. Então, é, cada um com a sua proporção aí, né? Não é nenhuma discriminação. E Andressa deu. É realidade, é realidade. É realidade, é um fato. Eu tô falando, ah, não tem que comparar, é justamente pra isso, pra que não exista comparação entre os dois. Não tem que comparar, você não consegue comparar. Claro. Como é que você vai colocar, tem que, o principal são questões físicas. Não tem como você botar uma mulher pra jogar no nível profissional do homem. Não é só física, técnica também. É, também. Não, tem muitas que jogam mais que homem mesmo, né? Mas tô falando, é claro que é desigual, não adianta. E aí, a favorita aí, ó, sem dúvida nenhuma, é França, que é a mandante, e os Estados Unidos.